Suspeita de negligência, o corpo de um recém-nascido foi exumado hoje à tarde no litoral norte. A polícia civil investiga se houve erro médico durante o parto. Está preso o homem que gravou um vídeo em alta velocidade e ainda debochou da polícia no oeste do estado. E ainda depois de 15 dias suspensa em todo o país, foi retomada a emissão de carteira de trabalho. No esporte, o início da preparação do Figueirense para o Campeonato Estadual. E também os gols da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Três catarinenses venceram na segunda rodada. O Bande Cidade desta quinta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. O corpo de um recém-nascido foi exumado hoje à tarde em Camboriú, no litoral norte. O procedimento foi feito para investigar se houve negligência médica durante o parto em outubro do ano passado. O corpo foi exumado no início da tarde desta quinta-feira, no cemitério do Rio do Meio, em Camboriú. A mãe do recém-nascido acompanhou o procedimento. Ela afirma que a criança nasceu com vida, diferente do que alegou a direção do Hospital Ruti Cardoso, local, e que o parto aconteceu em outubro do ano passado. São 11 horas, fui para ganhar o meu menino, estava bem, cheguei, né, foi às 15h para as 5h, eu ganhei ele, ele nasceu vivo, né, com toda certeza eu afirmo isso, e eles estão dizendo que ele nasceu morto e ele não nasceu morto. Edna entrou com um processo contra o hospital. A polícia civil agora investiga o que de fato aconteceu. Na época, um exame cadavérico chegou a ser realizado, mas foi inconclusivo. O perito que realizou o exame foi afastado por problemas de saúde. Nós queremos um procedimento legal. Cadê as pessoas que naquele mesmo dia, aquele mesmo dia que estavam no hospital, que ouviram a criança chorar, teve mais gestantes que acompanharam ali que estavam no dia, viu a criança nascer e chorar, nasceu viva. Agora não tem mais laudo, agora não foi feito perícia, agora a criança nasceu morta. Onde é que está o erro? Toda a equipe médica, os enfermeiros, ouvimos os familiares, a mãe, e juntamos toda essa documentação e encaminhamos junto com o inquérito para o fórum, né. Agora, quem vai analisar todo o conteúdo do que foi coletado é a justiça. Durante a realização do novo exame no Instituto Médico Legal em Balneário Camburu, os familiares da criança e advogados pediram para acompanhar o procedimento. Mas tiveram que permanecer do lado de fora. O responsável pelo exame afirma que é muito cedo para expedir um resultado preciso. Mas a princípio, o corpo não apresentou fraturas no crânio. Hipótese que foi levantada pela família da criança. A causa da morte vai ser apontada a partir do exame que foi realizado hoje, junto com a análise do prontuário da mãe da criança, por ocasião do nascimento da criança que acabou falecendo. Então, a análise dessas duas provas é que vai permitir a gente fazer um diagnóstico médico legal da causa da morte dessa criança. O laudo que vai indicar a causa da morte ainda não tem data prevista para ficar pronto. A nossa equipe de reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do Hospital Ruti Cardoso, investigado por negligência, mas os responsáveis não quiseram comentar o assunto. No sul do estado, o Hospital São José voltou a funcionar normalmente por ordem judicial. O problema está sendo o pagamento dos salários dos funcionários. Os serviços ambulatoriais, que ficaram paralisados por 16 dias, por ordem judicial voltaram a funcionar normalmente. Em dia, a direção alega que não há dinheiro em caixa para realizar o pagamento da folha, que gira em torno de 3 milhões de reais. O hospital, que é referência na região sul, enfrenta dificuldades financeiras, principalmente por causa do atraso de repasses de verbas dos serviços extras. Nós temos um contrato com o SUS que prevê um teto e o que o gestor municipal e o estadual nos repassam é até o teto. O que ultrapassa está na conta da dívida e que estamos tentando buscar. De acordo ainda com a administradora do hospital, a dívida ultrapassa os 20 milhões de reais, valor que não é totalmente reconhecido. O governo do estado deverá realizar uma auditoria para verificar os serviços que foram prestados, além do que já está previsto no contrato. Para aí sim encaminhar este relatório ao governo federal, responsável por realizar o pagamento. A prefeitura é que ficará responsável pelo repasse da verba que for reconhecida como dívida. Ainda não há uma previsão para que a auditoria seja feita. O pagamento do excedente não é feito desde 2011. Quando o estado fizer a auditoria e aprovar e mandar ao Ministério da Saúde, aguardamos o pagamento pelo Ministério da Saúde para fazer o repasse de imediato também com as outras verbas que vieram ao Hospital São José. De acordo com a diretora administrativa, um empréstimo deverá ser feito para garantir o pagamento dos mais de mil funcionários. Mesmo assim, ela teme não poder pagar os fornecedores. Nós temos preocupação que amanhã depois possa faltar medicamento, possa faltar mais itens de vital necessidade. E isso é muito ruim porque nós temos pacientes graves aqui que necessitam de uma atenção grande do hospital. E depois do intervalo, atrás das grades, está preso o homem que dirigiu em alta velocidade e gravou um vídeo debochando da polícia. E as duas crianças que morreram carbonizadas enquanto dormiam no oeste foram sepultadas hoje. O Corpo de Bombeiros de Piratuba, no Meio Oeste, interditou no fim da tarde de hoje um posto de combustíveis. A medida foi necessária pelo risco de explosão que o estabelecimento oferece. O problema está nos tanques de combustíveis que não atendem às normas de segurança conforme manda a legislação. O Corpo de Bombeiros notificou os proprietários e deu um prazo de 90 dias para adequação. A interdição continuará até que tudo seja resolvido. Está preso o homem que debochou da Polícia Rodoviária Federal após passar em alta velocidade em um posto da PRF no oeste do estado e divulgar o vídeo na internet. Ontem ele furou o bloqueio policial e foi detido em uma operação que durou quase 11 horas. A imagem do homem de cabeça baixa que tenta esconder o rosto contrasta com a que o fez ganhar fama na internet. Roberto Fernandes, de 44 anos, foi um motorista que passou a 160 km por hora sem cinto de segurança e com as luzes do carro apagadas em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal de Guaraciaba, no oeste de Santa Catarina. A ação foi gravada e divulgada nas redes sociais por ele mesmo. A polícia de vocês aí, ó, nós passamos a 160. Tá bom pra vocês? Acendemos aí. E de quem é, gulhada? Quando eles vêm atrás agora? E eles foram. Após o minucioso trabalho do Serviço de Inteligência, a PRF montou uma barreira em frente ao posto de Joinville, no norte catarinense. O homem desrespeitou, furou o bloqueio e voltou a fazer manobras arriscadas. Desta vez, em plena BR-101. Ele atentou com o veículo sobre os policiais e evadiu. E a partir daí, ele fez várias manobras bastante perigosas, colocando o veículo dele na contramão de direção. Ele levou perigo, né? Ele gerou um perigo à vida de muitos usuários da rodovia. Ele e o comparsa Mauro Pérez, de 29 anos, seguiram por essa estrada de terra no interior. A polícia militar foi acionada em apoio à operação, que se estendeu por mais de 10 horas. Durante a fuga, os dois homens chegaram a entrar em um comércio para se passar como clientes e estacionaram um carro em uma garagem para despistar o cerco policial. Principalmente no momento em que o helicóptero Águia da Polícia Militar fazia sobrevôos pela região. Mas não adiantou. Assim que foram descobertos, abandonaram o automóvel na estrada e se embrenharam na mata. Já era quase madrugada quando os envolvidos foram presos e encaminhados à delegacia. Foi realizado, então, um cerco nas remediações. Esse cerco bloqueou todas as entradas, todas as saídas do local. E dentro daquele perímetro, foram realizadas buscas pelas equipes da Polícia Rodoviária Federal e pelo patrulhamento tático e também sobrevôo do Águia no local. Após várias buscas, várias abordagens, vários adentramentos em mato, nas estradas vicinais que tem naquela localidade, foi possível, então, fazer a detecção dos dois suspeitos. O carro em que eles viajavam é o mesmo que aparece no vídeo. O veículo tem registro de furto, foi alterado para rodar como um clone e estava com o documento falsificado. Dentro, os policiais encontraram mercadorias de procedência duvidosa. De acordo com a polícia, Roberto tem 34 passagens criminais. Foram sepultadas na manhã de hoje, em Caxambu do Sul, no oeste do estado, as duas crianças que morreram carbonizadas enquanto dormiam. Os irmãos Maikele e Daniel Correia Pires, de 7 anos, e Micael Arthur Correia Gonçalves, de 3, foram velados e sepultados no cemitério municipal. Na casa, onde os meninos ficavam com a mãe, só restaram os brinquedos. A auxiliar de produção ainda está muito abalada. Ela recebeu a notícia quando estava trabalhando. Eu criei os dois sozinha. Vivia para eles. Eu vim para cá por causa deles. E agora? Agora eu estou perdida, não sei o que eu vou fazer. Não sei. Para mim, eu vendo tudo e vou embora. Não sei. Como no município não tem corpo de bombeiros, o caminhão para controlar o incêndio precisou se deslocar de São Carlos e demorou cerca de uma hora. Um caminhão-pipa da prefeitura foi até o local, mas não tinha água e apresentou problemas na mangueira. Caminhão cheio. Não digo que teria salvado, mas pelo menos teria uma boa parte, quem sabe, né? Eles não estariam ali agora. De repente, que melhore para as outras pessoas, né? Após o incêndio, o corpo de bombeiros e a polícia civil fizeram uma perícia no local. O resultado deverá ser divulgado na próxima semana. O incêndio aconteceu nesta quarta-feira. As três crianças estavam dormindo, quando o fogo começou na cozinha. Cauã conseguiu pular a janela, mas não deu tempo de salvar os irmãos mais novos. Eu só vi o estralo do barulho, tá pegando fogo? Quem que te acordou? Como é que foi? O Micael, uma pequena, me acordou, com medo. Então eu peguei, peguei ele, daí ele se jogou para trás. Eu pulei a janela, daí eu chamei ele, eles não falaram nada. E no próximo bloco tem esporte. Figueirense já está se preparando para o campeonato estadual. E também os gols da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Três catarinenses venceram na segunda rodada. Nós já voltamos. Nas férias com as crianças em casa, aumenta o risco de acidentes domésticos. É preciso redobrar a atenção, porque tudo pode virar armadilha para que elas se machuquem. Fernanda, de dois anos, mostra os locais do corpo que machucou dentro de casa. Numa das quedas, quase quebrou o dente. Em outra, levou cinco pontos na cabeça. Na janela do oitavo andar, uma tela de proteção. Mas ela sempre arruma um jeito de ver o que acontece lá fora. E é só a mãe se descuidar um segundo, que a menina fica presa atrás do sofá. Ou quer descer de uma maneira arriscada. A gente põe tela, a gente põe alguns objetos para ajudar a gente. Mas o que realmente confere uma certa proteção para a criança são os olhos mesmo. Realmente, às vezes, escapa, né? Qualquer desatenção pode acabar em acidente. Ana Beatriz, de três anos, caiu do sofá, bateu a cabeça na mesa e levou cinco pontos na testa. Doeu muito, porque eu estou aqui. Aí eu fanguei. E pela casa, tudo pode virar armadilha. Como as quinas dos móveis e os puxadores da mesa. As cadeiras colocadas em frente à janela, sem tela, também são um perigo. Dentro do banheiro, o bombeiro alerta. Vão ter sempre a porta fechada, a tampa do vaso abaixada. Lembrando que com dois centímetros de água, uma criança já consegue afogar. Filho pequeno na cozinha é um perigo. Aqui, a Fabiana colocou esta grade para Ana Beatriz não passar. As queimaduras são os acidentes domésticos mais comuns entre as crianças. E provocam cerca de 300 internações por dia no país. Objetos cortantes ou possíveis de engolir também devem passar longe das crianças. O importante é enxergar o perigo antes que o pior aconteça. Enquanto Fabiana não coloca a tela na janela, os bancos vão para outro cômodo. Sempre vai ter perigo. Ela está crescendo, está mudando. E ela não sabe onde está o perigo. Pelo menos em um lugar, Ana Beatriz já sabe que não pode ficar. Criança da cozinha, na nina, 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 não. E agora o futebol. O Figueirense também se apresentou para a pré-temporada do Campeonato Catarinense. E a expectativa são as novas contratações. Dos grandes do estado, o Figueirense foi o último a iniciar os trabalhos em 2015. E logo de cara, o presidente já foi perguntado sobre reforços. Mais especificamente, sobre André Santos. O que teve até agora foi uma conversa inicial. Onde ele tem interesse de vir para o Figueirense, tem interesse de jogar no clube, porque foi o clube que ele começou. E o Figueirense tem interesse no André. Então esse primeiro passo foi dado. Agora nós precisamos dar mais alguns passos. Já o professor Agel Fux falou sobre o elenco. E não ficou lamentando muito a perda do capitão Thiago Volpe. Nós tivemos a capacidade de fazer o Thiago Volpe. Agora vamos fazer outro. Porque eu sou do tempo antigo. Eu sempre digo isso, que goleiro se faz o Thiago Volpe aqui em 2012. Ninguém sabia quem era. E aí o Thiago Volpe foi madurecendo e se tornou o Thiago Volpe que a gente espera. E aí a gente tem agora. Tem o Luan, tem o Alex, tem o Júnior, tem o Alisson. Que está na Taça São Paulo, quando acabar vai se integrar o profissional. Dos 30 jogadores que se apresentaram, 17 saíram das categorias de base do clube. Sendo que 13 jogaram a Série A do ano passado. A manutenção de boa parte do elenco é, para o técnico Agel, a chave para o início de trabalho mais tranquilo no Figueirense. Estou muito satisfeito que a gente conseguiu manter jogadores importantes. Ainda estamos em negociação com o outro que não acertou e que vai acertar, não tenho dúvida nenhuma disso. Mantivemos a base, não começamos do zero. E pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, três vitórias de times de Santa Catarina. Veja como foram os gols. Em Ilha Bela, o Criciúma enfrentou o Guarani e saiu perdendo, depois desse belo gol de Léo Rigo. O empate do Tigre veio aos 41 do segundo tempo. Calil sozinho na área, não perdoou. Jogando em Águas de Lindóia, o Havaí venceu o Desportivo Brasil por 1 a 0. O gol foi marcado pelo atacante Yuri, aos 45 do primeiro tempo. A Chapecoense enfrentou o América Mineiro em Taboão da Serra e também venceu, com gols de Chailon no primeiro tempo e Léo Cabeça no segundo. A Chape se recupera da derrota na primeira rodada. Em São Paulo, Figueirense goleou o Tarumã do Amazonas. Os três primeiros gols marcados por Jatobá e João Pedro, que fez dois, foram de cabeça. O último quase foi de cabeça também, mas como o goleirão buscou e soltou no meio da pequena área, o Matheus fez com o pé mesmo. Quatro para o Figueira e zero para o Tarumã. A sexta-feira vai ter variação de nuvens no início do dia, com o céu encoberto e chuva entre a tarde e a noite em todas as regiões, a risco de temporais isolados. A temperatura mínima fica em 16 graus na serra. E a máxima em 35 no sul, Granjo Florianópolis e também no litoral norte. No Planalto Norte, mínima de 18 e máxima de 29 graus. Já no oeste, a máxima deve ficar nos 30 graus. Tecnologia auxiliando os consumidores. Muita gente não sabe, mas um serviço de mensagem de celular da Celesc facilita a comunicação em caso de falta de energia elétrica. Um celular e o serviço de SMS gratuito. Essa foi a ideia da Celesc ao possibilitar a troca de informações sobre a falta de energia elétrica nas residências. O serviço foi implantado há pouco mais de um ano. E apesar da boa adesão, muita gente ainda não sabe dessa facilidade. Na falta de energia, basta escrever um SMS com a palavra sem luz, mais o número da unidade consumidora, que fica no canto superior direito da fatura, ou o número do CPF, e enviar para o número 48196. Para clientes que têm o cadastro na empresa atualizado, com o número de celular, a própria Celesc avisa a falta de energia, assim que detectada no sistema, também através de SMS. No momento que o cliente manda o SMS, isso cai no sistema da Celesc, ele gera um protocolo que o cliente vai anotar, como se ele estivesse vindo nas lojas da Celesc. O objetivo é justamente favorecer o cliente, evitar que ele precise se deslocar até um posto de atendimento da Celesc, ou que ele faça uma ligação para a call center, ou que nos dias que ocorre um problema, o call center, às vezes, ele congestiona. E é mais difícil para o cliente conseguir a ligação. E o SMS é imediato, então facilita a vida do cliente. A atualização do cadastro pode ser feita no site da empresa, onde também o consumidor pode solicitar, segunda via da fatura, desligamento ou a religação de sua unidade consumidora. Nova ferramenta. Os suinocultores de Santa Catarina agora vão poder acompanhar pela internet o rendimento após o abate dos animais. O extrato eletrônico promete facilitar e agilizar o trabalho dos criadores e da indústria. Mais de 3 mil suinocultores de Santa Catarina vão poder contar com um novo recurso de gestão e controle da sua atividade econômica. O extrato eletrônico de pagamento de lotes entregues para o abate. Tudo o que acontecer no lote dele, ele imediatamente tem na mão, até uma conversação com os técnicos para tirar isso a limpo, para ver da realidade, para melhorar no próximo lote. Será uma forma que ele realmente, de imediato, saberá tudo o que aconteceu. E principalmente, é claro, e é o que interessa, o valor que ele ganhou, o que ganhará por suíno ou pelo lote total. Antes de ter acesso ao extrato eletrônico, o suinocultor precisava esperar entre 7 e 10 dias. Agora, no máximo 3, ele entra na internet e consegue visualizar os resultados, detalhes do abate e também da nota fiscal. Para ter acesso ao sistema, é só entrar no site auroralimentos.com.br e clicar no portal Aurora, digitar o CPF e o número da matrícula do integrado. Na sequência, extrato de pagamento de lotes do programa Suicoper. Assim, deverá abrir um mapa contendo informações, como a conversão alimentar, descontos e data do alojamento. Não tenha alguma coisa de desconfiança do produtor com relação ao seu acerto. Porque como nós temos várias cooperativas fazendo divisa, muitas vezes surge a dúvida entre um associado e outro, de uma cooperativa ou outra, de que uma cooperativa paga mais, outra paga menos, outra desconta mais, outra menos. Com isso, é um padrão geral para todos, independente de qual cooperativa ele seja sócio, o acerto será igual para todos. O extrato eletrônico é um documento muito importante para os criadores e também para a indústria. Com ele, é possível fazer comparativos de resultados e lucros. Por ano, somente em uma agroindústria de Chapecó, são abatidos 4 milhões de suínos, ou seja, mais de 17 mil animais por dia. Veja a seguir, voltou a funcionar hoje o serviço de emissão de carteira de trabalho. E a obra de um dos principais acessos à BR-282 no Meio Oeste segue em ritmo acelerado. O serviço de emissão da carteira de trabalho, que estava suspenso desde o dia 12 de dezembro, voltou ao normal hoje. O atendimento na Superintendência Regional do Trabalho em Florianópolis está reduzido. Aos poucos, o fluxo vai voltando ao normal. É que o sistema operacional do Ministério do Trabalho ficou fora do ar por quase um mês. Tudo que se muda, principalmente em termos de informática e de tecnologia, ocorre nesses problemas. A gente calculava que ia acontecer, não esperávamos que demorasse tanto tempo assim. A carteira, que antes era entregue ao trabalhador em até 10 dias, teve sua versão digital lançada em outubro pelo Ministro do Trabalho. Com o documento sendo expedido em até 24 horas, o sistema passou por adequações. Em 2014, a unidade de Florianópolis emitiu quase 17 mil carteiras de trabalho, uma média de 150 por dia. Mas nesta quinta-feira, uma cena incomum chamou a atenção aqui no setor de espera pela emissão do documento. Quase ninguém na fila, mas a expectativa a partir da semana que vem é de movimento intenso. Por isso, para evitar transtornos, a orientação é agendar um horário pelo site www.mte.gov.br. Na parte de atendimento agendado, é só escolher o local e preencher dados pessoais. A medida é obrigatória antes de ir até a Superintendência Regional do Trabalho, que funciona das 7 horas da manhã às 7 da noite, sem intervalo. Mas pelo menos foi resolvido e a gente quer, num tempo mais breve possível, normalizar o atendimento ao trabalhador. No meio oeste, uma das principais rotas ligando a cidade de Joaçaba, a BR-282 segue com as obras em ritmo acelerado. A revitalização do acesso a Adolfo Zigueira em Joaçaba teve a primeira etapa das obras, com terceira pista, passeio público e ciclovia concluída em novembro do ano passado. O tráfico de veículos já está liberado e, paralelo a isso, seguem as obras da segunda etapa. A revitalização está adiantada. A previsão é que tudo esteja concluído até maio deste ano, aproximadamente seis meses antes do prazo previsto no projeto inicial. Ligando o centro de Joaçaba aos bairros da cidade alta e também com a BR-282, a revitalização do acesso é considerada a maior obra viária já feita na cidade. Nós estamos licitando também a parte de iluminação, que é muito importante. E, lógico, que a empresa agora começa segunda-feira, dá continuidade à sequência para a finalização da obra. Cerca de 10 milhões foram investidos na obra provenientes de recursos estaduais. Para o governador Raimundo Colombo, que visitou as obras, a revitalização contribui para mais desenvolvimento. Esse problema de mobilidade aqui na região de Joaçaba é um problema muito grave. Essa obra vai melhorar muito. Ela dá qualidade, dá segurança e dá também trafegabilidade. Então, é uma grande conquista. Acho que em pouco tempo a gente termina ela. E a Polícia Militar de Santa Catarina tem um novo comando geral. Após a apresentação das tropas e da banda da PM em cerimônia na capital, o coronel Valdemir Cabral, que ficou pouco mais de oito meses à frente do comando, passou o cargo mais alto da Polícia Militar ao coronel Paulo Henrique Ren. Paulo Henrique Ren, agora comandante-geral da corporação, tem mais de 30 anos de serviço e assume o comando de mais de 18 mil policiais da ativa e da reserva. Ele promete focar o trabalho na proteção das pessoas e do patrimônio público e privado. A ideia também é ampliar o uso de motos no policiamento e atuar fortemente nas ruas. Policiais nas ruas, isso nós vamos buscar que aconteça, e através de operações policiais, ou seja, estar mais presente realmente junto à comunidade. Nos próximos 10 anos nós temos que continuar fazendo esse trabalho de aumentar os efetivos. Agora, em março, uma turma se forma de mais ou menos 400 novos policiais e já inicia um novo concurso com mais 500. Você fica agora com o Jornal da Band. Boa noite e até amanhã. Uma ótima noite para você e até amanhã.